A forma que eles terminaram o jogo nos dá total garantia de confiança, porque eles, de forma alguma, eles deixaram de lutar, de se dedicar, de honrar a camisa do Juventus, né? E com um jogo bem feito, de um jogo de lado, de campo, sabendo girar a bola, sabendo tocar, sabendo penetrar, sabendo chegar dentro da área, né? Concluir, tanto é que teve bola na trave, o Cid teve uma boa defesa, enfim, eu acho que nós estamos confiantes de que nós podemos, pelo menos, fazer um placar de 1x0, que isso nos daria aí a condição de, pelo menos, ir para os pênaltis. E, de repente, até quem sabe, se o Figueirense nos der a chance de podermos vencer também, apesar de saber que nós respeitamos muito a grandeza do Figueirense, o fato dele ser um time que está acostumado com isso, né? Com essas decisões. Figueirense Figueirense